No sábado o time não deu chance para o modesto São Caetano, vamos ver os gols dessa partida e na volta a gente chama o Garrafa lá do Morumbi. Muito bem, o que você achou do jogo? A mesma coisa que eu falei do Cauí, guardadas as evitas proporções, vale para o São Paulo. Porque é um início de trabalho contra o São Caetano que convenhamos é um time frágil, faz uma campanha muito ruim no Campeonato Paulista, perdeu de todos os grandes, perdeu do Palmeiras, perdeu do Corinthians, perdeu do São Paulo. Então hoje é que vai dar para a gente ter uma noção realmente do que é esse São Paulo comandado pelo Crespo. Hoje e na sexta-feira que tem classe com o Palmeiras. Sobre o São Caetano, claro, é bom vencer, Flávio. Ainda mais quando você vence de cinco, ok, tudo lindo. O time de São Paulo está criando oportunidades, mas também, sabe, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos ter um pouquinho mais de tranquilidade para guardar o tempo e trazer as respostas. No meio disso, quarta-feira está o Guarani também. Ah, é, porque segunda, quarta, sexta... Ah, esse jogo aí foi um amistosão bom, né? É uma delícia jogar com o São Caetano. Nossa, uma delícia. Bom, bom amistoso. É um jogo treino. E olha lá. Bom, vamos de volta ao Cosmar Garrafa, direto do Morumbi, direto com o direito de resposta. Garrafa, se você ouviu aí, Flávio falou, cornetou você aí. Até sexta-feira o Tricolor vai jogar de assim, de anão, uma sequência de jogo pesada, que o próprio Crespo chegou a comentar na coletiva, né, Garrafa? Mas você tem antes disso o direito de resposta que você achou bonito o jogo do Corinthians. É óbvio que não, né, Michele? É óbvio que não. Mas já que você não jogou bonito, né, no caso o Corinthians, pelo menos ele ganhou. Porque você imagina, com aquele futebol horroroso perdendo, para não pagar o mico que pagou o ano passado, não é verdade? Onde quase não se classificou para a segunda fase do Campeonato Paulista, o resultado foi excelente, por um péssimo futebol. Se você puder, aliás, duas coisas ótimas. E a preocupação é com o Campeonato Brasileiro, como disse ontem, no Mesa Redonda. O Corinthians está muito abaixo do que pode jogar. Mas é uma discussão longa aí. Na sexta-feira a gente troca uma ideia com o Flávio. E parabéns, Flávio, pela vacina. Estou muito feliz por você aí. E estamos na fila. Bom, o São Paulo, é isso aí, Michele. Em uma semana, maratona de jogos. Como já foi mostrado, tinha o São Caetano, não é? No sábado, hoje, às oito da noite, enfrenta o Bragantino, aqui no estádio do Morumbi. Aí, na quarta-feira, tem Guarani de Campinas. Na sexta-feira, Clássico contra o Palmeiras. E aí, na terça-feira da outra semana, estreia na Copa Libertadores da América, em Lima, no Peró. Há uma movimentação aqui, inclusive. Já deve estar chegando o São Paulo por aqui. A gente está na ponta da linha para ouvir o Crespo, para falar de essa maratona. Mas o Samuel pode mostrar ali, já interditado ali. Quando há essa movimentação aqui, Michele, o policiamento já para porque ou o São Paulo ou o Bragantino chegando. Aqui, a nossa esquerda também, Almeida. Pode mostrar aqui, o policiamento. A esquerda aqui, ó. Isso. Aí, a direita aí também parou. O policiamento por aí, já se preparando. Os batedores da ROCAM. O São Paulo que vem para essa maratona. E uma informação importante. Enquanto o São Paulo não chega, eu vou segurar o Crespo para outra entrada. É a seguinte. O Luciano, informação importante, hein? O Luciano, que lamentavelmente perdeu o sogro no último final de semana, ficou de fora da partida contra o São Caetano. Chegou ontem, já submeteu ao exame da Covid. Deu tudo ok, tem condição de jogo e vai no ataque do São Paulo. E aí, o São Paulo se faz hoje mais três pontos. Na quarta-feira contra o Guarani, a ideia do técnico de São Paulo, o Hernan Crespo, é preservar o time para o Clássico contra o Palmeiras na sexta-feira. E depois, na outra terça-feira, tem a Copa Libertadores da América no Peru contra o Esporte Cristal. Enquanto o São Paulo não chegou, o Bragantino, vamos ouvir o Crespo, técnico do São Paulo, falando dessa maratona. Vamos ouvir. Está claro que é difícil. O calendário diz assim. Devemos adaptar a esta situação. Eu não penso em quatro jogos. Eu penso, eu sei contar, o início a contar, por um. Um, dois, três, quatro. Passou um, agora vem o segundo. Com tranquilidade, vemos amanhã como estão os atletas, sobretudo aqueles que têm jogado todo o jogo. E depois, é importante o aproveitamento de cinco câmbios que tenho à disposição. O Crespo, ele é, claro que ganhou, está todo tranquilo dando a entrevista, mas ele me parece ser um pouco mais, digamos, equilibrado que o Abel Ferreira, não é? Mas assim, eu achava que o Crespo ia ser meio nervosinho, mas ele parece ser um pouco mais sereno. Não sei quando tomar de cinco também, né? O Abel sempre me parece um pouco mais, assim, agitado, que eu gosto muito também do jeito agitado. Enfim. Ah, em relação à postura, eu... Espera aí, a garrafa ao vivo, o ônibus chegando. Mostra aí, garrafa. Olha lá, ao vivo no Brasil Desportivo. Encostando o ônibus do São Paulo, chegando aqui no estádio do Morubi, com o técnico Hernan Crespo, toda sua comissão técnica. Um ônibus, aliás, muito bonito, né? São Paulo, tricampeão mundial, é o tricolor, sendo escoltado pelos batedores da polícia militar. E, normalmente, Michele, como não há aglomeração de torcedores, o ônibus talvez fique aqui do lado de fora, a gente vai poder acompanhar a saída dos jogadores. Vamos ver se essa tem sido a rotina, ver se o Almeida consegue pegar aqui, porque normalmente, quando tem jogo, em situação normal, os jogadores descem lá dentro, né? Vamos tentar uma boa posição. Tem uma van aqui na frente, mais para a direita. Aí, Almeidinha está aí. O Almeida está posicionado aqui. Então, como não tem torcedores, os jogadores vão descer aqui mesmo no estacionamento. Então, são imagens aí, ao vivo, da chegada do São Paulo. O jogo contra o Bragantino começa às 8 da noite. Ali, me parece que é o Igor Gomes, que é o primeiro a sair. Enfim, o Miranda também vive a expectativa de poder ir a campo, né? A gente vai acompanhando, então, o desembarque do São Paulo, com imagens exclusivas aqui do Samuel Almeida e do Guto. Chegada tranquila do São Paulo, viu? Pernas três torcedores ali do outro lado, ali, gritando, palavras de ordem, aquela coisa toda. O Crespo, acho que me parece que desceu. Não, desceu ali. Diretoria do São Paulo. Diretoria do São Paulo e alguns jogadores já. Enfim, o São Paulo aqui no Cícero, Pompeu e Toledo. Michele? Muito bom, Osmar Garrafa. Eu vi ali o Crespo com a jaqueta dele, né? O casaco chique. E aí, Celso Cardoso? Esse jogo vai ser um pouco mais difícil, né? Não, vai ser porque o Red Bull Bragantino, é um time de primeira divisão, pra mim, é um dos candidatos ao título de campeão paulista, né? O Campeonato Brasileiro aí já é uma outra história, né? Vamos aguardar, mas talvez campeão, candidato a vaga em Libertadores. Então, é um confronto pra gente analisar realmente a força do São Paulo nesse início de temporada. E sobre o Crespo, você falou da postura dele. Eu falava, eu até falava sobre isso ontem no Mesa. Cada treinador tem as suas características. É, seu jeito. Mas eu não gosto muito de treinador desequilibrado, porque ele é o comandante. Mas o Crespo não é desequilibrado. Não, não é. Então, é isso que eu ia falar. Então, eu não aprovo muito. O Flávio citou o Filipão, às vezes. O próprio Cuca, numa final de Libertadores, acho que ele estabilizou o elenco quando encrencou lá na final. O treinador tem que ser equilibrado. É o chefe, é o comandante. Se o comandante não for equilibrado, o que você vai esperar dos seus comandados? Né? Então, por isso, o Crespo, eu gosto muito dessa postura dele. Bom, pra mim, o favorito desse jogo é o Red Bull. Ele tem o time já pronto, um time montadinho, acertadinho. Tem um problema, o único problema do Red Bull é que ele tá na mesma chave que o Palmeiras. Então, nós vamos ter em quarta de final, um eliminando o outro. Que é uma tristeza, uma judeção. Porque os dois poderiam fazer a final. Até pela nossa seleção aqui, primeiro e segundo, o Palmeiras em segundo foi Red Bull. São Paulo tá se acertando, pegou uma mão com açúcar no sábado. Hoje a conversa é bem diferente. Aliás, salvo engano, o São Paulo não ganhou do Red Bull desde que viu o Red Bull. Só perdeu ou empatou.